Jimmy Hu, um importante sensei de judô de Taiwan, disse à agência de notícias Reuters que conheceu Bin Laden quando treinava a seleção de judô da Arábia Saudita entre os anos de 1981 e 1991. Bin Laden, a quem Hu chamava apenas de Osama, participava de suas aulas enquanto era um estudante universitário. Ele era muito alto para o judô, então Hu o aconselhou a não seguir no esporte. Contudo, por Bin Laden ser persistente, o sensei o aceitou. Eu não conhecia o nome Bin Laden àquela altura. Após o 11 de setembro, fui convidado para um seminário e alguns de meus ex-alunos que estavam lá disseram Olha Jimmy, Osama agora, ele é o nosso herói. Fiquei surpreso e olhei para algumas fotos e falei, ah, esse cara, e comecei a me lembrar dele. Hu mostrou suas fotos com um jovem sério, alto, magro, com barba e um tufo de cabelos negros, que disse ser Bin Laden. Osama frequentava as aulas de duas a três vezes por semana, mas o treinador nunca o viu novamente depois de 1984. A Reuters não teve como verificar se o homem nas fotos era de fato Osama Bin Laden.